Ela se faz combustível da minha loucura A vida dura ao seu lado é moleza Cicatrizadas, feridas passadas, não murmura É velha e caixa, mídia e preta não princesa Com os dois na brisa nem vimos o sol nascer Smart sintonizado no Netflix Mas minha audiência é zero pra TV Tô focada em você, se desminuta o sex Amor, promete que vamos envelhecer juntinhos Desse jeitinho, ó, pra dar careta Acho que o tempo faz também pra nós comer e faz bovinho E que possamos alcançar a nossa meta Amor, promete que vamos envelhecer juntinhos Desse jeitinho, ó, pra dar careta Acho que o tempo faz também pra nós comer e faz bovinho E que possamos alcançar a nossa meta Que assim seja, amém Felicidade bateu na minha porta Eu rapidinho abri, pode entrar Hoje a melhota é ela que pilota É uma mozão, faz devagar Amor, promete que vamos envelhecer juntinhos Desse jeitinho, ó, pra dar careta Acho que o tempo faz também pra nós comer e faz bovinho E que possamos alcançar a nossa meta Amor, promete que vamos envelhecer juntinhos Desse jeitinho, ó, pra dar careta Acho que o tempo faz também pra nós comer e faz bovinho E que possamos alcançar a nossa meta Que assim seja, amém DJ Jorginho na produção de novo Mentira Amor, promete que vamos envelhecer juntinhos Desse jeitinho, ó, pra dar careta Acho que o tempo faça bem pra nós como ele faz pro vinho E que possamos alcançar a nossa meta Amor, promete que vamos envelhecer juntinhos Desse jeitinho, ó, pra dar careta Acho que o tempo faça bem pra nós como ele faz pro vinho E que possamos alcançar a nossa meta Que assim seja, amém Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti